Como é que ainda te amo, amor? Você fez em brinquedo a nossa relação Como é que ainda te amo, amor? Como é que eu posso amar alguém sem coração? Você vai me perder, não te preocupa não Vem, vem Alcão ECF Eu tô passando a bola, entregando os pontos Já declarei T.T. na nossa relação Pra mim não tem mais jeito É que os seus defeitos Já veio de fábrica sem solução Você não tem coração Você não tem coração Como é que ainda te amo, amor? Você fez em brinquedo a nossa relação Como é que ainda te amo, amor? Como é que eu posso amar alguém sem coração? Como é que ainda te amo, amor? Você fez em brinquedo a nossa relação Como é que ainda te amo, amor? Como é que eu posso amar alguém sem coração? Você vai me perder Não te preocupa não Eu tô passando a bola, entregando os pontos Já declarei T.T. na nossa relação Pra mim não tem mais jeito Pra mim não tem mais jeito É que esse teu defeito Já veio de fábrica sem solução Você não tem coração Você não tem coração Como é que ainda te amo, amor? Você fez em brinquedo a nossa relação Como é que ainda te amo, amor? Como é que eu posso amar alguém sem coração? Como é que ainda te amo, amor? Você fez em brinquedo a nossa relação Como é que ainda te amo, amor? Como é que eu posso amar alguém sem coração? Você vai me perder Não te preocupa não Valeu parceiro Silvear e o top do Arroja Deus abençoe meu irmão Tamo junto meu amigo querido Nari Chuferinha No padrão S.F. E aí Como é que ainda te amo, amor? Obrigado.